Que as energias positivas do bem e da paz cheguem até você. Que as energias positivas do bem e da paz cheguem até você. Que Deus se faça presente em cada lar, em cada coração e cuide sempre de nossas famílias e amigos. Resposta de Deus para a tua vida e Ele diz assim. Quando você estiver triste, lembre-se de quatro coisas. Primeiro, Deus existe. Segundo, Deus te ama. Terceiro, tudo vai passar. E quarto, você vai vencer em nome de Jesus Cristo. Quinta-feira de bençãos. Te desejo a paz de Deus. Nunca se esqueça, mesmo nos momentos difíceis, Deus sempre vai estar ao seu lado te cuidando, te guardando, te protegendo, te livrando de todo o mal e te abençoando. Deus te abençoe. Feliz quinta-feira.